Firmes aí galera, aqui quem fala é o Pedro Gameplay na área E bom galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal E bom galera, hoje eu vou estar ensinando como abaixar o appvn Pra quem não sabe, é um aplicativo que abaixa qualquer jogo pela Play Store de graça Só vocês ir lá na Play Store, achar o jogo grátis e compartilhar appvn Aí vocês vai coisar lá, o primeiro vídeo que eu mandei tá ensinando galera Que eu tava ensinando como abaixar o Minecraft qualquer edição de graça direto pela Play Store Galera, é simples, eu vou estar deixando o link aí na descrição Mas pra quem não quiser o link, vocês vai no Chrome Vai e coloca appvn, download e coloca pk aqui galera Eu não coloquei aqui, foi só pra fazer graça Coloca appvn, aí vai aparecer isso aqui galera Aí isso aqui, vocês pegam, clica Aí tá aqui ó, galera, é só vocês virem aqui Apertar baixar appvn 15.1 MB Tá bem levezinho aí mesmo Aí galera, vai aparecer isso aqui Vocês clica, aí vai baixar Aqui no meu caso, eu já tenho Vou deixar ele abaixar aqui galera Quando eu baixar eu volto Voltei galera, e pronto Já baixei aqui Vocês só clica nele aqui galera Aí vai aparecer essa página aqui Vocês clica em instalar Aí vem instalar galera Eu não vou instalar que eu já tenho Então não vou instalar E galera, eu vou Vou mostrar aqui vocês aqui como coisa né Que eu vou baixar um aplicativo Ontem, eu testei até agora Que eu tô numa preguiça Eu vou testar aí Você, quer ver? Eu vou colocar um minicraft Não, minicraft não Tem que ser outro Deixa eu ver qual jogo Que que é pago Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu pago Eu esqueci o nome do coisa É, de um jogo galera Vida Real Crates Deixa eu ver aqui o nome dele Ah Achei Yes Off Violete 2 Esse aqui mesmo galera Jogar Aí vocês clica aqui No coisa Aí vocês vem aqui embaixo Aí vocês clica aqui em compartilhar Vai em appvn Vai estar aqui ó Ver 1.0 1.106 Aí vem Clica em download Aí vai estar fazendo o download Cara Esse aqui tem Tem dois Tem que baixar o Apecai E o Coisa Não vou baixar não Porque ele é muito pesado Meu telefone Que ó galera Ele é super realista galera E não é fake Eu vi no coisa Depois vocês veem aí no youtube Pra vocês veem E galera Quando vocês entrarem no coisa Nesse appvn A linguagem vai estar De jeito aqui ó Vai ter uma de jeito aqui ó Desse presentinho aqui ó Vocês tá vendo Aí vocês vem aqui Nesse coisa aqui ó Tipo Quer ver cadê Aqui ó Vai estar aqui ó Galera Quer ver ó Vai estar de jeito aqui galera Pra baixo Um negócio Aí vocês vêm aqui Nessa chavinha Aí vai ser esse primeiro aqui galera Aí vai ter em english Esse primeiro aqui ó Dar Kai Date Vocês tá vendo aqui ó Bom Vou esperar aqui um pouquinho Pra vocês verem direito Tá vendo galera E bom galera Esse vídeo vai ser Só isso aqui mesmo galera Tô cancelando esse Download aqui E bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É nóis Falou Fui Né nóis Né nóis